Olá a todos, dando um prosseguimento ao curso de Estática da Unesp Dida Solteira, se você está acompanhando esse curso e viu os vídeos anteriores, você deve ter percebido que até agora resolvi todos os exemplos de análise de equilíbrio, de estruturas, com problemas no plano, problemas 2D, bidimensionais, e todos eles eu resolvi de forma escalar. O exercício que eu vou fazer hoje é um exercício tridimensional, um exercício que está no R3 e eu vou resolver numa abordagem diferente, resolvendo uma abordagem vetorial. Então eu vou tratar em detalhes alguns pontos e algumas diferenças. O exercício que nós vamos fazer é esse aqui dessa figura. Bem, você deve estar vendo o desenho aí em um zoom que foi dado para você conseguir ver os detalhes. Basicamente a estrutura que a gente vai analisar é uma janela, tem uma janela aqui com essa dimensão, aqui em 700mm, 300mm nessa outra dimensão aqui. Essa janela tem uma massa de 15kg, sendo que o CG dela está nessa posição aqui, bem no centro. A gente vai colocar a força P, se nós vamos calcular daqui a pouco. E tenho como apoio aqui duas dobradiças, uma dobradiça na posição A e uma dobradiça na posição B. E essa janela está apoiada em uma barra DC com comprimento 650mm. Ok? Essa estrutura toda está sobre a ação do campo gravitacional G, coloco posicionado dessa forma, com o valor de 9,81 m por segundo ao quadrado. E para eu fazer toda a formulação, eu vou utilizar um sistema de referência inercial fixo em cima do ponto A da dobradiça com os eixos X, Y, Z, obedecendo a regra da mão direita, ok? Vindo nessa orientação. E eu tenho os vetores unitários normais e em JK, respectivamente, nessas direções de X, Y, Z, que eu vou utilizar para escrever todos os vetores envolvidos. Qual é a minha ideia nesse exercício? A ideia aqui é calcular quais são as reações nos apoios, ou seja, quais são as reações que eu tenho nas dobradiças A, B e na barra CD. Eu vou fazer isso usando as equações vetoriais de equilíbrio. Vistos os detalhes da figura, vamos partir agora para a análise. A primeira coisa que eu vou fazer é levantar um diagrama de corpo livre. Então, eu vou desenhar aqui um diagrama de corpo livre e colocar todos os esforços que estão agindo. Todos os esforços aplicados, todas as incógnitas, que são as reações que eu tenho que calcular. Bem, então aqui eu acabei de fazer um desenho esquemático para o diagrama de corpo livre que eu vou construir. O que eu fiz foi basicamente isolar do desenho aqui a janela e colocar as dimensões. As dimensões eu coloquei em metro, como a gente vai fazer todos os cálculos do sistema internacional, no SI, eu vou colocar todas as unidades em metro. A primeira força que eu vou colocar aqui é a força aplicada. Qual que é a força aplicada? A força aplicada é a força peso. Então, aqui no CG, eu tenho o peso da janela e o peso da janela seria dado pela massa multiplicado por G. A massa é 15 quilos, a gravidade é 9.81. Fazendo esses cálculos, eu tenho que o peso será 147 N. Essa é a força peso na janela. Essa é a força aplicada que eu tenho. Além dessa força, eu tenho as forças nas duas dobradiças. Na dobradiça em A e na dobradiça em B. As duas dobradiças, o que elas fazem aqui no desenho é restringir os movimentos laterais. Ou seja, eu permito a rotação. Eu permito essa rotação aqui que eu tenho ao longo do eixo X, até porque a janela pode ser fechada e aberta. Não tenho nenhuma restrição na direção de X, até porque não tenho nenhuma carga aplicada na direção de X. Então, eu vou colocar aqui quem são essas reações. Então, eu coloquei aqui as restrições que eu tenho na dobradiça A e na dobradiça B. Note que eu não sei a priori qual é o sentido correto. Eu sei quais são as direções. Então, eu sei que a dobradiça em A restringe o movimento em Z e restringe o movimento em Y. Portanto, deve ter uma reação tanto na direção Z quanto na direção Y. Mas eu não sei o sentido. Aqui eu arbitrei o sentido como sendo a reação AZ para baixo e a reação AY contrária ao sentido de Y. Na hora que eu fizer os cálculos, pode ser que isso dê um valor negativo. Se esse valor for negativo, significa que o valor que eu arbitrei inicialmente não era correto. Ou seja, isso aqui vai estar ao contrário. Mesma coisa com a dobradiça em B. Eu arbitrei esses sentidos aqui. Eu sei apenas que as direções das restrições estão em Z e em Y. Bem, a última reação que eu tenho aí agindo é a reação que eu vou ter na barra CD. Como CD é um elemento estrutural de barra, você deve lembrar que o elemento estrutural de barra só restringe forças na direção axial da barra. Ou seja, aqui na barra eu só tenho uma reação que eu vou chamar de C e eu vou arbitrar o sentido da seguinte forma. Vou arbitrar o sentido como sendo da seguinte forma. Por que eu vou arbitrar dessa forma aqui? Eu vou arbitrar dessa forma aqui, nesse sentido, como se ele estivesse tracionando. Como se a barra estivesse sendo tracionada. Se a barra está tracionada pela terceira lei de Newton, a reação da barra na janela também será tracionada. Eu não sei se esse sentido é correto ou não. Mais uma vez, na hora que eu fizer os cálculos, vou ver o sinal e vou ver se eu arbitrei corretamente ou não o sentido dessa reação. Colocado todas as reações que eu vou calcular e as forças aplicadas no grama de corpo livre, eu vou escrever cada uma delas de forma vetorial. Então, eu vou começar pela reação que eu tenho na dobradiça A. Então, na dobradiça A, quem eu vou ter? Eu vou ter menos AY na direção J, com o vetor J, mais AZ em K. E na dobradiça B, quem eu vou ter na dobradiça B? Eu vou ter BY em J, menos BZ em K. Lembrando que eu não sei os valores que são encópteros. Eu não sei qual o valor de AY, de AZ, de BY e de BZ. Isso é uma encóptero. E eu tenho também a reação em C. A reação em C vetorial, eu posso escrever da seguinte forma. Eu posso escrever como sendo um módulo C, que é o valor que está aqui, e um vetor unitário normal N. Quem é esse vetor unitário normal N? Ele, basicamente, é o vetor que está nessa posição aqui. Para eu escrever esse vetor unitário normal N, eu posso escrever ele em função desse ângulo θ que está aqui. Então, eu vou escrever ele aqui embaixo para você ver. Então, eu vou escrever esse vetor N aqui embaixo para você ver quem é esse cara. Esse cara, basicamente, significa você partir do ponto D e ir até o ponto C. Quem eu ando aqui? Note que você vai andar em Y com seno θ, com seno θ em J positivo, e você vai andar menos o seno θ em K. Quem é o ângulo θ? A partir da seguinte relação. Eu sei que seno θ será igual ao cateto oposto, que é 0,3, pela... que temos aqui, que é 0,65. Daqui, eu tiro do arco seno, e θ será aproximadamente igual a 27,5 graus. Então, esse é o valor de θ. Então, eu sei quem é esse vetor unitário normal. Consequentemente, eu sei escrever essa reação C orientando. Não sei o valor de C aqui. Esse é o vetor que eu vou ter na tração, representando a tração na barra. Quem eu tenho como incógnita aqui? Bem, as incógnitas que eu vou ter aqui são as componentes da reação na dobradiça A, que são AY, A, Z, mais as reações que eu tenho na dobradiça B, que são B, I, F, E, Z, e a reação que eu tenho em C, o módulo da reação que eu tenho de tração na barra. Tenho cinco reações, tenho cinco reações, e, portanto, eu tenho que saber se eu consigo escrever ou não. Lembrando que, para um corpo 3D, para um corpo rígido 3D, nós temos seis equações de equilíbrio. Nós temos duas equações vetoriais, uma de soma de forças e uma de soma de momentos. Cada uma delas dá origem a três equações escalares. Então, ao todo, nós temos seis equações. Aqui, nós temos um problema que dá para resolver, porque nós temos seis equações para cinco encógnitas. Se eu resolver esse sistema, eu calculo quem são essas reações. Bem, na hora de calcular as equações de equilíbrio, eu vou precisar fazer a soma de momentos. Eu vou escolher fazer a soma de momentos em torno do ponto A. Por que eu escolho o ponto A? Eu poderia escolher qualquer ponto na estrutura, mas eu vou escolher o ponto A, porque no ponto A vai ser fácil eu tomar os vetores de posição. E também, se eu fizer a soma de momentos em torno do ponto A, eu sei que as reações que tem em A não causam momento. Eu poderia fazer algo similar se eu fizesse a soma de momentos em torno do ponto B. Em torno do ponto B. Mas, no caso aqui, eu vou fazer em torno do ponto A. O primeiro vetor de posição que eu vou tomar é esse vetor de posição que sai de A e vai até G. É o vetor de posição, então, R, A, G. Quem é esse R, A, G? Note que o R, A, G será... Eu vou andar em X a metade aqui, certo? Eu vou andar em X a metade aqui, ou seja, a metade será 0,35 em I. E eu vou andar aqui, esse camaradinho aqui, que será 0,15, 0,15 em J no sentido positivo. Então, eu vou escrever aqui embaixo para você ver quem é esse vetor de posição. Então, R, A, será dado por 0,35 em I mais 0,15 em J, isso medido em método. O outro vetor de posição que eu tenho aqui é o vetor de posição do ponto A até o ponto C, onde está aplicado, onde passa a tração na barra P, C. Esse vetor de posição R, A, C, ele é dado por 0,3 em J. E, por fim, eu tenho o vetor de posição do pai do ponto A até a reação B. Esse vetor de posição ele é dado por R, A, B igual a 0,7 em I. Então, esses são os três vetores de posição saindo do ponto A até o peso, que está no CG, saindo do ponto A até o ponto C, onde passa a tração na barra DC, e saindo do ponto A e indo até o ponto B. São esses três camaradas aqui. Lembrando que cada um desses caras aqui estão medidos em metros para as unidades ficarem todas no SI. Feito isso, tendo o vetor de posição, então eu vou escrever a equação de equilíbrio vetorial para representar a soma de momentos em torno do ponto A. Bem, uma vez calculado os vetores de posição, e reconhecendo quem são as reações que eu vou ter que calcular, eu vou começar fazendo a somatória de momentos em torno do ponto A, somatória de momentos do ponto de vista vetorial. Então, a soma de momentos do ponto de vista vetorial com relação ao ponto A, tomando como referência o ponto A, será o vetor posição do ponto A até a posição B, produto vetorial com a reação em B, sendo que a reação em B é esse camarada aqui. Cuidado, isso aqui lê esse produto vetorial, não vai falar RAB vezes B, isso aqui não é vezes, isso aqui é produto vetorial. Cuidado com isso. Mais o R, A, G, produto vetorial com a força peso, força peso agindo aqui, mais o R, A, C, produto vetorial com a reação em C, que é a tração na barra dada por essa expressão, tudo isso tem que ser zero. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer cada um desses produtos vetoriais e vou somar o resultado. Vamos fazer isso então. Faço primeiro um determinante aqui, vou fazer esse primeiro produto vetorial, na segunda linha aqui, eu vou colocar o vetor posição RAB, que é 0,7, 0, 0, e na última linha aqui eu vou colocar a reação em B, que é mais o segundo termo do produto vetorial, que é o termo que envolve a força peso, que é da JK, na segunda linha, o vetor posição RAB, que é 0,35, 0,15, 0, e na última linha, 0, 0,147. Um detalhe, nós não escrevemos quem é o vetor peso da janela do ponto de vista vetorial. Vamos escrever ele ali no canto. O vetor peso escrito vetorialmente é representado como seno 147 em K. O que é positivo? O que está no sentido positivo de Z, lembrando que o Z é positivo para baixo. Voltando aqui, eu vou ter o último termo. Quem é o último termo que eu tenho aqui? Ele é IJK. Na segunda linha, eu vou ter o RAC, que é 0, 0,3J, 0. E quem é na última linha? Na última linha, é basicamente o vetor C. Eu já vou colocar aqui, já fazendo essa distributiva, e já calculando seno de 27,5 com o seno de 27,5 do ponto de vista aproximado. Tudo isso tem que dar 0. Fazendo essas contas aqui, eu vou ter uma expressão vetorial que vai me dar três componentes. Vamos fazer esses produtos vetoriais aqui. Lembrando, como é que eu faço produto vetorial? Eu faço através do determinante, pegando as duas primeiras colunas, escrevendo novamente, fazendo a diagonal principal menos a outra diagonal secundária. Vamos fazer essas contas. Bem, desenvolvendo então esses produtos vetoriais que representam a soma de momentos em torno do ponto A, então eu tenho ali na primeira parte o vetor posição RAB, produto vetorial com a reação em B, mais o vetor posição RG, produto vetorial com a força peso da janela, mais o RAC, produto vetorial com C. Tudo isso tem que ser 0. Desenvolvendo isso, eu tenho essa expressão, que no fundo eu tenho três componentes escalares. Então aqui eu tenho três linhas. A primeira linha é a soma de momentos em torno do ponto A na direção de X. A segunda linha é a soma de momentos em torno do ponto A na direção de Y. E a terceira linha é a soma de momentos tomando como referência o ponto A na direção de Z. Dá para perceber que este BY aqui vai ser quanto? 0 para manter o equilíbrio. E a gente tem duas equações aqui, escalares, que eu posso calcular e extrair quem é o C e quem é o BZ. Eu vou escrever aqui em cima. Eu vou apagar aqui. Eu já não vou mais usar essa parte. E eu vou escrever aqui em cima essas outras duas equações. Bem, então aqui eu tenho a primeira equação. 0,15, 147 igual 0,88 multiplicado por 0,3. C é negativo, passa para o outro lado positivo. Daqui eu tiro então que C será igual a newton. Daqui eu tiro que C será 82,9 newtons. E a outra equação que eu vou ter é essa aqui. 0,7 BZ igual 0,35 multiplicado por 147, que é o peso. Daqui eu tiro que BZ será igual a 0,5 newtons. Bem, o que eu percebo aqui então? Eu percebo que BY é zero, ou seja, não tem nenhuma reação na dobradiça em B na direção Y. BZ é 73,5 newtons e a força C tem o valor de 82,9 newtons. Importante ver que os sinais que eu calculei aqui são positivos, o que indica que os sentidos arbitrados inicialmente são corretos. Os sentidos que eu arbitrei inicialmente são corretos, uma vez que os valores aqui deram positivos. Agora, falta encontrar quem é AY e AZ, que são as duas reações que eu ainda não calculei. Isso eu vou calcular da onde? Vou calcular da soma vetorial das forças, que eu vou fazer agora. Então, eu vou apagar toda essa parte e vou fazer a soma das forças para estar calculando esses valores. Então, o vetor força das reações da dobradiça em A mais o vetor força da dobradiça em B mais a tração que eu tenho na barra, dado por esse camarada, mais o peso da janela, tudo isso tem que dar zero. Então, eu vou somar todas essas forças vetorialmente. Então, somando todas essas forças vetorialmente, eu vou ter um conjunto de três equações. Quem são essas equações? Bem, uma vez calculado as reações que eu tenho na dobradiça em B e na barra C a partir da soma de momentos em A que eu fiz anteriormente, eu vou escrever todo mundo vetorialmente das reações que eu já calculei. Então, eu tenho que a tração que eu tenho na barra C escrita vetorialmente é dada por essa expressão, sendo que o módulo de C é 82,9, que eu já calculei, e a reação em B, lembrando que BY é igual a zero, eu tenho apenas reação BZ, lembrando que o sentido que eu arbitrei foi correto, como eu coloquei para cima, é negativo, porque está contrário ao eixo Z, então, aqui vai dar menos 33,5. Eu preciso encontrar agora quem são as reações AY e as reações AZ na dobradiça em A. Para eu calcular esses dois camaradas, eu vou usar essa equação aqui, que já está escrito no quadro. Vou usar a soma de forças igual a zero para garantir o equilíbrio, ou seja, eu vou somar vetorialmente a reação na dobradiça em A, que é a minha incócrita, mais a dobradiça em B, que eu já calculei, mais a dobradiça em C, mais o peso da janela, isso tudo tem que estar equilíbrio, isso tudo tem que dar zero. Abrindo vetorialmente isso daí, escrevendo explicitamente, eu tenho, então, que a soma de forças será, eu não tenho nada na direção X, então é zero igual a zero. Estou colocando aqui só para você ver que existe uma compatibilidade. Na segunda linha, é menos AY, que é essa reação nesse sentido aqui, menos 0,88C, que é a componente da tração que eu tenho na barra DC, a componente em Y, dado por esse camarada aqui, isso igual a zero. E na última linha, eu tenho a soma de forças em Z. A soma de forças em Z, basicamente vai ser o AZ menos o BZ, que é esse cara aqui, mais o peso, menos 0,88C. Com isso, eu vou fazer os cálculos. Bem, daqui, está fácil eu tirar quem é AY. AY será igual a 0,46 de C. AY será aproximadamente 38,3 N. Resta calcular, por fim, a Z. Se você fizer essa conta aqui, você vai encontrar que a Z é zero. Isso aqui dá um equilíbrio, dá um balanço pela geometria. Como o C está, como isso aqui está simétrico, dá para perceber que a Z vai ser zero. Então, a última equação que você vai ter é a soma de forças em Z. Se você fizer todas essas contas, substituindo o C aqui, dado por 82,9, você vai encontrar que a Z é igual a zero. Com isso, nós calculamos as cinco reações que eu tinha, cinco incógnitas que eu tinha lá no início do exercício. Essas reações foram calculadas do ponto de vista vetorial. Eu só usei duas equações vetoriais. Claro, quando eu usei essas duas equações vetoriais, eu abri elas em seis equações. No fundo, eu abri apenas em cinco equações. Porque lembrando que a soma de forças aqui não tinha nenhum componente em X porque não tem nenhuma força agindo na direção de X, nenhum esforço aplicado na direção de X. Então, eu obtive cinco equações escalares a partir das duas equações vetoriais que eu tinha. Eu, particularmente, sempre prefiro fazer vetorialmente quando o exercício é tridimensional. Fica muito mais fácil você fazer esses cálculos desde que você defina muito bem o sistema de referência e enxergue muito bem quem são esses esforços. Então, você escreve as equações da soma de momentos. Para escrever as equações da soma de momentos, é importante você escolher um ponto adequado para fazer essa soma e realizar a soma de forças vetorialmente, somando todas as forças que você tem, tanto as forças aplicadas quanto as forças que são incógnitas. E, com isso, montar um sistema e ir resolvendo para encontrar as reações. Espero que todas tenham compreendido, tenham entendido e tenham aproveitado o exemplo. Mais uma vez, tendo dúvida, entre em contato comigo através das redes sociais. Na descrição do vídeo você vai encontrar o meu e-mail e você vai ter acesso também às notas de aulas lá no site da Unesp, da disciplina de estática do curso de engenharia mecânica. Espero encontrá-los nos próximos vídeos com mais alguns exercícios e mais algumas dicas e contextos de aplicação do curso de mecânica geral do curso de estática que a gente tem lá ainda solteira. Obrigado a todos e até uma próxima.